Tem pouca gente amando o Salgueiro aqui hoje, hein? E... Salgueiro! Alô, harmonia, calma, harmonia! Vamos lá, harmonia! Nossa, o povo vai cantar! Faz o mundo! Gira! Vai o dentro! Alô, fez o Pedro Verginha! E aí? E aí, gente! Camarão aí! Oxi! Camarões! E aí, e aí! Parceria, hein? Alô, liberou! Só sucesso! Oxi! Guau! Prazeria, voa, hein? Pega pelotas! Unificando! Na cheira! As composições estão aumentando Com pura vida, hein? Vamos lá, gente! Canta, segura aí! Canta! Olha o mosquito! Olha o doce! O samba vai cantar seu coração É uma alerta ao mundo inteiro A vida da sua voz Buscando a solução Canta! O bem, a gente canta Qual é a seleção? Salveiro! Salveiro! Na surpresa dos meus peços Todo o entanto que me peço A vida de vida tem ação Misérios da intensidão Salveiro! A igreja Tira a mão do meu cenário Meritando de parede E a nossa torre de ouro Salveiro! Salveiro! O нос O econômico Música Música Música